Afinal, é melhor reservar o hotel ou alugar apartamento? Eu respondo! Bem-vindo a bordo! Eu sou o Ricardo Freire, do viagemnaviagem.com e esse é mais um episódio de Ricardo Freire Responde, num oferecimento de caiaque.com.br, que junta num só lugar informações de vários sites de viagem pra você comparar e planejar a sua viagem. Alugar apartamento de temporada é tão antigo quanto se hospedar em hotel, mas depois do advento da internet e, sobretudo, do surgimento do Airbnb, alugar apartamento ficou muito mais fácil e mais cool também. Alugar AP tá na moda. Daí que muita gente pergunta lá no Viagemnaviagem, alugar apartamento é melhor que ficar em hotel? Eu vou responder já, já, mas antes disso, posso te pedir pra dar aquele like, amigo, e, aproveitando o embalo, assinar o nosso canal? Se você clicar também no sininho que ativa as notificações, você não perde nenhum vídeo novo. Obrigado! Olha, alugar apartamento pode ser mais barato, mais proveitoso e mais gostoso que ficar em hotel, mas repare no verbo. Pode ser! Vai depender do tipo de viagem e do perfil do viajante. Alugar apartamento é uma experiência diferente que requer um jeito diferente de viajar. Se você vai ficar um, dois ou três dias num lugar, não vale a pena alugar apartamento. Apartamento é pra ficar mais tempo, pra descobrir coisas fora do circuito turístico, pra brincar de morador, pra descobrir facetas da cidade que passam despercebidas do hóspede de hotel. Mas se você for com aquela agenda toda trabalhada no cronômetro, com cinco pontos turísticos por dia que você precisa ticar, então o apartamento vai te atrapalhar. Porque ficar em apartamento toma tempo do seu dia. Deixa o seu ritmo mais lento. Isso é ótimo, mas não quando você tem pressa. Por exemplo, você não chega em Paris, deixa a mala no apartamento alugado e sai correndo pra ter a sua primeira visão da torre e ferro. Não! Você chega em Paris, deixa a mala no apartamento alugado e desce pra fazer compras. Suco de laranja, vinho, pâté, pão, cerejas, figo que tá na temporada, café, adoçante, queijo, presunto, coca light, iogurte, flores, água perrier. Gente, o que é isso? Uma salada linda! Será que essa lasanha é boa? Quero morar nesse mercado! Bom, no mínimo, você tem que dar um rolê na área pra descobrir onde você consegue o quê. Se você achar isso um saco, alugar apartamento não é pra você. Agora, se isso abre uma nova janela na sua viagem, então você deve experimentar pra ver se essa é a sua. Outras diferenças entre hotel e apartamento alugado que é bom lembrar. No hotel, você chega e sai a hora que quiser. Se você não puder ocupar o seu quarto, você deixa a mala no depósito do hotel, tanto antes do check-in, quanto depois do check-out. Já no apartamento, você precisa combinar direitinho a hora da chegada pra receber a chave e os procedimentos de saída. E não tem nenhuma solução padrão pro problema das malas entre a chegada e a ocupação do apartamento e a saída e a hora de ir pro aeroporto. Num apartamento, se o vaso entupir, se a água não esquentar, se o wi-fi cair, essa é a maior das tragédias, ou se a geladeira vazar, não vai dar pra ligar pra recepção 24 horas. Você vai ter que mandar um zap pro proprietário e ficar rezando pra aqueles dois vizinhos ficarem azuis. E ele vir resolver ou mandar alguém. Na tal da ponta do lápis, alugar apartamento é mais econômico do que ficar em hotel. Mas, olha só, não alugue apartamento só porque é mais econômico. Alugue apartamento se você comprar o pacote inteiro. A experiência completa. E falando em economia, fuja de apartamentos que estejam muito mais baratos do que os de padrão semelhante na mesma cidade. Apartamento muito barato demais ou tá detonado ou é muito mal localizado. E, acredite, apartamento detonado é muito pior que hotel mequetrefe. E se você não precisar fazer economia, o apartamento pode virar um upgrade da sua viagem. Eu explico. Se você se dispuser a gastar no apartamento a mesma verba que você gastaria em hotel, você vai conseguir um apartamento muito mais bacana do que o hotel. Mesmo que você não economize na diária, você vai economizar no resto. Você vai poder fazer algumas refeições em casa. Vai descobrir restaurantes de bairro que são mais baratos do que os das regiões turísticas. E, ficando mais tempo, você compra passe de museu, passe de atrações, você anda de transporte público. Ou seja, vai ter economia mesmo se você não for muquirana na hora de alugar. Caso você tenha se interessado em pensar numa viagem que seja apropriada pra alugar um apartamento, saiba que não precisa se limitar ao Airbnb. Hoje já tem apartamento pra alugar nos sites de busca de hotéis como o Kayak e também nos sites de reservas como o Booking. Você pode pesquisar as duas categorias ao mesmo tempo. E se optar por apartamento nesses sites, não precisa passar por um processo de aprovação do seu perfil. O Airbnb, no entanto, continua imbatível num nicho muito bacana que é o aluguel de quarto em casas onde more o anfitrião. Esse é o jeito mais inteligente de economizar em hospedagem. Pra mim, é melhor que hostel. Pra dar certo, você precisa se dedicar a estudar as resenhas, não só dos quartos como dos anfitriões pra achar um que tem as características que você prefere. Ou reservado na dele ou super presente dando o caminho das pedras na cidade. Na área de descrição do vídeo, você encontra o link do post que repassa os conceitos desse vídeo e também links de outros posts que ajudam você a viajar melhor. Curtiu? Então, se você ainda não deu aquele joinha, dá agora, vai. E não esqueça de assinar o nosso canal e clicar no sininho pra ativar as notificações. Todo mundo pode viajar melhor. Vai por mim? Viaje na viagem ponto com.